Red Dead Redemption 2 é um jogo conhecido por sua riqueza de detalhes e realismo. Um dos aspectos mais interessantes do jogo é a variedade de raças de cavalos disponíveis para os jogadores. Entre essas raças, os Missouri Foxtrotters, no qual a tradução livre seria a Raposa Trotadora do Missouri. Se destacam como uma raça multiclasse completa. Com suporte musculoso e pelagem característica, esses cavalos são renomados por seu galope suave e confortável para montar. Além disso, eles são excelentes cavalos de trabalho, com ótimo fôlego e vitalidade. Assim sendo a segunda melhor raça do game. A raça Missouri Foxtrotters é especialmente adaptada ao trabalho com animais de criação. Sua musculatura forte os torna adequados para trabalho em fazendas e trilhas. Com uma postura graciosa, eles são calmos e têm excelente equilíbrio. Além disso, também são extremamente velozes, chegando a ter fortes características de cavalos de corrida, como 7 barra 10 de aceleração e 10 barra 10 de velocidade máxima. Dessa forma, essa é uma das montarias com maior rapidez no game. Galera, este é um animal que vale cada centavo no Red Dead Redemption 2. Segundo o Gabriel Tenório, inscrito aqui do canal, que está sempre complementando os vídeos, os Missouri Foxtrotters são equivalentes à raça manga larga machador que temos aqui no Brasil. O Gabriel também mencionou que os cavalos da raça Missouri têm um trote que parece um tipo de marcha e são usados para fazer trilhas nos terrenos do estado do Missouri, lugar onde a raça se originou e de onde herdou o próprio nome. Em Red Dead 2, os jogadores têm acesso a um total de 6 variações acessíveis, sendo que 4 delas são exclusivas do modo online. Neste vídeo, vamos explorar mais sobre a raça Missouri Foxtrotters, começando com o Missouri Foxtrotter Champagne Amber. O Missouri Foxtrotter Champagne Amber, naturalmente, é o primeiro Missouri Foxtrotter que nós podemos obter na obra. O porquê é que esse cavalo insano pode ser comprado a partir do capítulo 4, pelo valor de 950 dólares, em um estábulo localizado no estado de Limoyne, ao norte da cidade de Rhodes. Esse animal também está presente no Red Dead Online, custando o mesmo valor do modo história, ou 38 barras de ouro. Entretanto, é necessário chegar ao nível 58. Depois disso, essa pelagem estará liberada para compra em qualquer estábulo e também no catálogo de bolso. Eu já vi algumas pessoas falando negativamente sobre a aparência desse cavalo, e inclusive eu também achava o Champagne Amber um cavalo estranho por causa de suas pálpebras avermelhadas. Mas com o tempo eu acabei me acostumando com isso e passei a enxergar a beleza em sua pelagem, como por exemplo, começando pela sua cabeça, um luzeiro, que se trata de uma marca branca entre seus olhos, um filete, que se trata de um risco fino, em posição vertical, que fica localizado no meio do chanfro, ou no meio de sua cara, bocalvo, que é uma marca sem pigmentação, que recobre a boca do animal, clina castanha, volumosa, em um tom meio avermelhado, e só. É, só. Já a cor de sua pelagem é como se fosse um amarelo claro meio bronzeado com algumas pintas bem claras. E não podemos esquecer também do rabo longo com a mesma cor da crina. Assim, há a pelagem do Champagne Amber. Agora, uma curiosidade. Existe um Mizzoui Foxtrotter muito semelhante ao Champagne Amber. O nome dessa pelagem é Champagne Sable, que possui os mesmos atributos de qualquer Mizzoui. Pelo que eu li, esse cavalo pertence ao personagem Sanson, do Red Dead Online, e seu visual é muito parecido com o do Champagne Amber. O lado chato é que esse cavalo é inacessível. Os atributos do Mizzoui Champagne Amber são 10 barra 10 de velocidade máxima, 7 barra 10 de aceleração, controle padrão, 8 barra 10 de vida, 9 barra 10 de fôlego em vínculo máximo. Algo que eu não havia mencionado antes, é que todos os cavalos da raça são multiclasse. Isso significa que os Mizzoui Foxtrotters não são de apenas um tipo, portanto eles são do tipo corrida e trabalho. Pois além de possuírem bons atributos de rapidez, como acabou de ser mostrado com o nosso Champagne Amber, a raça também tem bastante fôlego, como também acabei de mostrar. Usar um animal dessa raça em momentos de combate pesado não é algo que vai atrapalhar a sua experiência, pois qualquer Mizzoui Foxtrotter não é só ótimo em rapidez e em fôlego, mas são bons também em questão de vida. Isso porque possuem HP o suficiente para suportar bastante dano. Em situações que envolvem predadores, desde que o cavalo seja bem controlado diante de uma Alcateia, Urso, Sussuarana e Jacarés, você não será derrubado. A raça Mizzoui Foxtrotter apresenta entre 14 e 16 palmos de altura. Mizzoui Foxtrotter Prata Manchado Pinto Como o Mizzoui Foxtrotter do Micah Bell não é um cavalo acessível, o Mizzoui Foxtrotter Prata Manchado Pinto assume a liderança de cavalo mais admirado no game, deixando claro que eu falo isso com base nos comentários que eu recebo aqui no canal, portanto não leve isso como verdade absoluta. O Prata Manchado Pinto pode ser encontrado no estábulo localizado em Blackwater pelo valor de 950 dólares. O lado ruim da parada é que como essa área só é liberada após o epílogo parte 1, você terá que esperar bastante para pôr suas mãos nessa montaria. Mas calma lá. É possível pegar esse cavalo logo no início do game de duas formas diferentes, inclusive eu já fiz vídeo mostrando como fazer isso. Deixarei o link do vídeo em um comentário fixado ou na descrição. Em Red Dead Online, esse equino pode ser comprado por 950 dólares ou 38 barras de ouro a partir do nível 58. O Prata Manchado Pinto possui clina volumosa de cor branca, mala cara que se trata dessa marca branca em sua cara, olhos azuis, calçados que, para quem não sabe, são marcas parecidas com meias, assim sendo calçado alto na pata traseira esquerda e calçado médio em todas as outras. Sua pelagem é acinzentada com algumas manchas brancas e rabo longo com a mesma cor da clina. Como é típico de todos os Missouri Foxtrotters, o Prata Manchado possui 10 barra 10 de velocidade máxima, 7 barra 10 de aceleração, controle padrão, 8 barra 10 de vida e 9 barra 10 de fôlego em vínculo máximo. Assim como o primeiro cavalo do vídeo, Champagne Amber, o Prata Manchado Pinto é um ótimo cavalo para sobreviver em momentos com muita bala, pois tem uma boa barra de HP para suportar bastante dano. Enquanto eu usava essa variação, ela não chegou a travar, se bem que não teria problema nenhum se travasse, até porque isso pode ocorrer com qualquer cavalo. Durante um ataque de lobos, foi possível controlar bem esse equine e evitar uma queda. Também foi fácil controlá-lo enquanto o urso cinzento nos utilizava só porque invadimos seu território. Com jacarés, tem como manejá-lo e evitar um acidente, só que como se trata de um nível maior de adrenalina, o controle será mais difícil. Portanto, quanto mais longe desses répteis, melhor será. Fique longe, meu amigo. Quanto assunto é grandes felinos, o negócio é não ser pego de surpresa, e às vezes a parte mais difícil é justamente essa. Se você perceber a aproximação de uma pantera ou sussuarana, mantenha seu cavalo em movimento constante e procure acalmá-lo. Se seu cavalo estiver prestes a te derrubar, quanto mais rápido esmagar o botão X no Playstation ou A no Xbox, maior a chance de você voltar a ter controle sobre sua montaria. Só toma cuidado para não quebrar o negócio aí, é mesmo. Não vou pagar nada não, vou logo avisando. Aqui estamos em Red Dead Online, pois o Juan Azulado infelizmente é um cavalo exclusivo do modo online. Isso é sacanagem, mano. Para quem acha que é necessário alcançar algum nível específico para comprar esse belíssimo cavalo, tá aí um engano, pois essa variação pode ser comprada a partir de qualquer nível, até mesmo no nível 1. Hum, tá alegre, né? Mas como a alegria de pobre dura pouco, esse horse custa 1.125 dólares ou 45 barras de ouro. O negócio é caro pra caramba. O visual desse cavalo é composto por um luseiro bem definido entre seus olhos, crina volumosa escura, pelagem azul aço claro e rabo longo com a mesma cor da crina. A princípio, seus atributos são 9 barra 10 de velocidade máxima e 7 barra 10 de aceleração, mas dependendo do seu equipamento, como sela e estribos, seus atributos sobem para 10 barra 10 de velocidade e 8 barra 10 de aceleração. E aqui vai uma dica rápida. Use a sela na Kodoshis para excelentes taxas de regeneração, poupança de energia e um ponto extra na velocidade e também na aceleração. E não esqueça dos estribos de capota para mais 2 pontos extras, em velocidade e também em aceleração. Missouri Foxtrotter Preto Torveiro O Missouri Foxtrotter Preto Torveiro também é exclusivo do Red Dead Online e é um dos cavalos mais caros. Tudo isso por causa de sua pelagem no estilo vaca leiteira que faz com que, ao menos, na minha humilde opinião, este cavalo seja o mais bonito do Red Dead Online. Na verdade, não é que ele seja mais caro. O lance aqui é que esse cavalo só pode ser comprado com 45 barras de ouro. Ah, dinheiro inútil. A aparência desse belo animal é formada por uma clina volumosa de cor branca. Aparentemente, a marca sem pigmentação que recobre sua boca é um bocalvo, olhos azuis e a pelagem é preto com branco ou branco com preto. É aqui que tá, meu amigo. A designação vem após o nome da pelagem de fundo. Aqui, no caso, a pelagem de fundo é preta, então a designação é preto torveiro. É como se a pelagem preta estivesse coberta por pelos brancos. E por último, mas não menos importante, seu rabo é longo com a mesma cor da clina. Seus atributos iniciais são 9 barra 10 de velocidade máxima, 7 barra 10 de aceleração, mas podem evoluir para até 10 barra 10 de velocidade máxima e 8 barra 10 de aceleração de acordo com os equipamentos usados, como Sela e Estibus. Seu controle é padrão e sua vida chega a 8 barra 10 e seu fôlego a 9 barra 10 em vínculo máximo. Eu tinha esquecido de falar sobre a vida e o fôlego do Missouri Juan Azulado, que são 8 barra 10 e 9 barra 10, exatamente a mesma coisa do preto torveiro. Missouri Foxtrotter Gateado Rajado Tá aqui mais um cavalo exclusivo para o modo online. O Missouri Foxtrotter Gateado Rajado se trata de um cavalo com mala cara, que é essa enorme marca branca em sua cara. Ixi, velho, até rimou o negócio aqui. Bocalvo e crina escura volumosa. Sobre sua pelagem, eu pesquisei o nome das cores e encontrei uma tonalidade de preto que se chama Bistray e outra tonalidade de preto que se chama Café Noir. A parada é que a pelagem deste animal tem uma cor muito parecida com essas duas tonalidades que eu encontrei na internet. E além disso, o Rajado possui vários riscos em seu corpo e rabo longo de cor escura. Para obter esse cavalo, assim como qualquer Missouri Foxtrotter próprio para o Red Dead Online, não é necessário alcançar nenhum nível específico, mas seu preço não é muito favorável não, hein? Pois essa montaria custa 1.125 dólares ou 45 barras de ouro, exatamente o mesmo valor que foi visto nos cavalos anteriores. Quando o assunto é performance, inicialmente essa variação tem 9 barra 10 de velocidade máxima e 7 barra 10 de aceleração, mas essas pontuações podem chegar a 10 barra 10 de velocidade máxima e 8 barra 10 de aceleração com bons equipamentos que eu já falei anteriormente com os cavalos anteriores. Em vínculo máximo, o Gaté do Rajado atinge 8 barra 10 de vida e 9 barra 10 de fôlego. Missouri Foxtrotter Cinza Manchado O Cinza Manchado é o último cavalo acessível da raça Missouri Foxtrotter e possui os mesmos atributos dos cavalos anteriores. Assim sendo, 9 barra 10 de velocidade que pode evoluir para 10 barra 10 de velocidade máxima, 7 barra 10 de aceleração, mas pode aumentar para 8 barra 10 de aceleração máxima, controle padrão, 8 barra 10 de vida e 9 barra 10 de fôlego em vínculo máximo. Não é necessário ter atingido nenhum nível específico para comprar esse equino. Apenas 1.125 dólares ou 45 barras de ouro já são suficientes. É só isso, mano. Pouca coisa. Sua estética é formada por uma acinzentada crina volumosa, frente aberta, que é um largo risco branco no meio da cara, uma marca sem pigmentação na região das narinas, que eu acredito que seja lázre, marca sem pigmentação, que se restringe ao lábio inferior, essa marca discreta se chama Bebem Branco, calçado médio em ambas as patas, pelagem acinzentada e rabo longo com a mesma cor da crina. E galera, preste atenção nisso. Qualquer Missouri Foxtrotter vai proporcionar uma boa experiência no game. Modo Online e Modo História. Isso porque todos os cavalos da raça são excelentes, com atributos idênticos. Em Red Dead Online, um cavalo desse com os melhores equipamentos fica praticamente com fôlego infinito, sem falar na rapidez incrível e na boa quantidade de vida. Um belo cavalo para o personagem mais amável de toda a obra. É, mano, eu tenho certeza que você aí do outro lado gosta do Mike. Eu boto a minha mão no fogo por isso agora. Não, mentira, faço isso não. Eu sou doido. O Missouri Foxtrotter Preto se trata do cavalo exclusivamente exclusivo para o personagem Mike Cabele. E não importa o quão grande seja a sua vontade de ter esse cavalo, o máximo que dá para fazer é passar a mão nele e olhe lá, hein. A primeira aparição do Bailock é no capítulo 1, durante a missão Fora da Lei, vindos de Blackwater. Onde o cavalo aparece remontando ao seu dono. Já a última vez que o Bailock é visto é no capítulo 6, na missão Sangue, Morte e Redenção. Depois disso, vai saber o que aconteceu com o cavalo? O Missouri Bailock possui crina preta, olhos azuis, mala cara que se trata da enorme marca branca em sua cara, bocalvo que é a marca sem pigmentação na região das narinas, calçado baixo na pata traseira esquerda, calçado médio em todas as outras, pelagem preta e rabo aparentemente longo também de cor preta. Os atributos do Bailock são 10 barra 10 de velocidade máxima, 7 barra 10 de aceleração, controle padrão, e é provável que sua vida máxima seja de 8 barra 10 e seu fôlego máximo seja 9 barra 10. Bom galera, esse foi o vídeo, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham curtido. Eu peço gentilmente que se possível, claro, se vocês curtiram o conteúdo também, não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque assim vocês ajudam muito na divulgação do conteúdo. E se você não curtiu, deixa o dislike aí também, é válido do mesmo jeito. Então é isso aí, falou, até o próximo vídeo. Sejam bem-vindos os novos inscritos, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, fiquem na paz, tamo junto. Yeah!